Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Quero agradecer você, afinal você está aqui buscando conhecimento. Eu tenho certeza que esse é o melhor caminho e tenha certeza que você trilhando esse caminho você tem muito mais chance de adquirir o conhecimento necessário para entender o seu perfil, escolher a melhor estratégia e ter, claro, uma boa leitura de mercado. Peço licença nesse momento para convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e, claro, se você gostar do vídeo, deixa o joinha, compartilha esse vídeo para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas que buscam conteúdo de qualidade gratuitamente. E também peço aqui as suas sugestões de temas. São com essas sugestões que eu venho gravando esses vídeos. Assim eu entendo que eu estou produzindo um conteúdo mais pertinente. Sem delongas, então, vamos direto ao ponto. Quando a gente está começando, até mesmo em uma fase intermediária, a gente precisa ter o domínio sobre qual é a direção do mercado. E para isso nós vamos falar, então, nesse vídeo sobre tendência, tá certo? Para começar, a gente, então, tem que definir pelo menos os três principais padrões que o mercado tem. E aí, dentro desses padrões, eu vou começar falando sobre a tendência de baixa, que é composta por topos e fundos descendentes. E quando a gente fala de topos e fundos descendentes, a gente, então, entende que aqui o mercado está trabalhando em queda. Agora, para que essa aula fique mais dinâmica, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o gráfico e a gente vai usar aqui um exemplo de um ativo que está trabalhando em tendência de baixa. O que eu quero destacar aqui, isso é muito importante, eu preciso um pouquinho mais da sua atenção nesse momento, tá? Vejam que a grande maioria de vocês, mesmo que você nunca tenha tido contato com o gráfico, você vai bater o olho nesse gráfico e você vai ver, provavelmente, isso tudo. Esse é um movimento resumido de uma tendência de baixa, que é composta por topos e fundos descendentes. O que isso significa? Quando o preço cai, ele cai com bastante força. Quando ele sobe, ele tem menos força e, então, por sua vez, ele deixa um topo mais baixo que o topo anterior. Olha essa sacada do que eu estou explicando para vocês. Quando ele sobe, às vezes as coisas ficam nas entrelinhas, mas se a gente se esforçar um pouquinho mais do nosso lado para ser mais didático, a gente consegue transmitir mais conhecimento. Então, essa subida aqui é como se o mercado subisse mais anêmico. Ele não tem tanto volume comprador, ele não tem tanta força compradora, e aí, via de regra, então, ele apenas corrige parte dessa queda. E quando eu falo dessa correção, ela normalmente fica entre 38,2% do movimento de queda até a região de 61,8% do movimento anterior de queda. Opa, me perdoem, aqui tem que ficar 61,8% do movimento anterior. Então, eu estou colocando aqui alguns padrões que são comuns no mercado. E aí, via de regra, quando o mercado atinge esses níveis, ele muitas vezes já retoma a sua tendência principal. E quando ele retoma essa tendência principal, ou seja, quando vem outra onda amarela aqui, agora sim ele cai com muita força, ele cai com muito volume. Dessa forma, então, se a gente for pensar no que o mercado está dando de evidência para a gente, a gente consegue entender o seguinte. Cara, quando ele cai, ele cai com vontade, e quando ele sobe, ele sobe com preguiça. Parece que quem comprou ali tem que fazer quase que uma promessa para ganhar dinheiro, tá certo? E aí, na hora que ele volta a cair de novo, já tem aquela aceleração, a presença de volume, e aí os preços acabam derretendo, mergulhando fortemente. Com o desenrolar desse movimento, então você tem o quê? Um fundo que ficou mais baixo que o fundo anterior, e um topo que é mais baixo que o topo anterior. Isso leva, então, à conclusão de uma tendência de baixa. Só que aí, turma, dentro desse movimento tem todo um detalhamento que eu preciso aqui ensinar vocês nesse vídeo. Se toda tendência fosse assim, seria lindo. Então, vão ter dias que a gente vai ter tendência de baixa, que vai ser assim. O preço cai, aí ele sobe muito, mas ele cai de novo. Só que aqui, turma, ele rompe o fundo, e ele rompe o fundo por pouco, e aí novamente ele sobe muito. Aí agora ele rompe o fundo, ele rompe o fundo por pouco, e aí ele sobe muito, e via de regra isso deixa a análise de uma forma diferente. Porque você tem uma tendência de baixa, só que agora, por sua vez, essa tendência de baixa está composta por uma característica diferente do primeiro exemplo. O primeiro exemplo é um gráfico inclinado fortemente para baixo. Isso faz com que os preços, então, derretam. E o segundo exemplo, ele tem uma tendência de baixa. Eu estou até colocando aqui um canal de baixa para que fique mais claro, mas ele cai mais lentamente. Tá certo? Então, pelo menos esses dois padrões da tendência de baixa eu quis trazer para esse exemplo. Só que dentro dessa movimentação, eu posso ter outros períodos de enrolação. E aí agora eu vou limpar a tela toda e vou mostrar para vocês que, durante o período de queda, olha quantos outros movimentos mais curtos o preço tem. Isso tudo é uma tendência de baixa no micro tempo, numa micro condição. Aí, depois disso tudo, você consegue ver essa grande queda, que é a presença muito forte vendedora. Aqui o preço sobe e aqui, novamente, ele tem uma forte queda. E dentro dessa queda, você tem vários outros micro movimentos que também compõem tendência de baixa. Da maneira com que eu estou explicando nesse vídeo, para tentar mostrar para vocês um pouco do que é tendência, apesar de que, para muitos, isso é básico, para quem está começando é fundamental, é levar vocês aqui o entendimento de que, quando as coisas estão alinhadas, ou seja, uma tendência grande e uma tendência menor, uma dentro da outra, para o mesmo lado, você tem maior probabilidade de acerto. E, nesse caso, quando você procura por vendas, você, então, tem mais chances de ganhar dinheiro. E, quando você procurar por compras, você vai precisar ser muito mais seletivo, porque as compras, você consegue ver que elas são mais limitadas. Aqui, quando o preço subiu, ele subiu um pouquinho. Aqui, quando o preço subiu, ele subiu um pouquinho. Aqui, quando subiu, ele também subiu um pouquinho. Entende, então, que se você está comprado em situações como essa, você precisa pensar de uma forma diferente, agir de uma forma diferente, se adaptar a uma realidade de alvo, de repente, menor. E olha que interessante. Agora, turma, a gente vê que, depois de um longo período, o preço mudou de condição. Aqui, ele teve um cenário neutro, que é justamente o segundo exemplo que nós vamos mostrar para vocês. Esse é um segundo padrão que acaba acontecendo com muita frequência. Nós chamamos isso de condição indefinida, tendência indefinida, ou até mesmo, talvez você já tenha ouvido falar, sobre consolidação. A consolidação é quando você não consegue ver topos e fundos direcionais. Então, você olha para o gráfico, ao invés de ver ele subindo fortemente, ou mesmo que lentamente, você vê ele de lado. E isso acontece com muita frequência. Muitas vezes, em períodos longos, ou seja, meia hora, uma hora, duas horas de consolidação, em outros momentos, em períodos mais curtos. E aí, então, você precisa saber interpretar isso. Vamos voltar para o gráfico, porque assim essa aula fica mais didática. E aqui eu consigo te mostrar um período onde o preço ficou lateral. Pode não parecer, tá? Mas quando eu olho para essa lateralização e vejo quanto tempo ela teve, você consegue observar que o mercado ficou ali das 11 horas da manhã até umas 15, 30, 16 horas, para, então, o mercado tentar alguma coisa, e aí ele não consegue, só vai andar na abertura do pregão seguinte, que é esse candle aqui que eu estou colocando uma seta vermelha para vocês. Logo, pessoal, quando o mercado está numa condição indefinida, ou você deve ficar de fora, ou você precisa ter uma estratégia apropriada para isso. Só que aqui eu peguei um exemplo gritante. Nós estamos falando aqui de 4, 5 horas de consolidação. É muito tempo, se você for levar em conta o tempo de negociação, o tempo que o pregão tem entre a abertura e o fechamento dos contratos futuros de índice dólar, por exemplo. Mas aqui, turma, é um exemplo bem grande. Se eu mostrar para você que existe condições menores de consolidação, você vai começar a entender a importância que a gente tem de dominar esse tipo de padrão. Isso aqui que eu estou quadriculando na tela, e agora eu vou colocar bastante zoom, acho que agora ficou com bastante zoom aí para vocês. Olha que interessante, né? Isso aqui, cada barra aqui, turma, tem 15 minutos de negociação. Então, a cada 4 barras é 1 hora de consolidação. Sempre que vocês estão num tempo gráfico maior, e vocês vão observar velas lado a lado, nesse caso, você, então, consegue diagnosticar que o mercado tem mais característica de lateralização do que de tendência. E aí, se eu levar em conta, por exemplo, um gráfico de 15 minutos, nós estamos falando aqui, nesse caso, 3 candles de 45 minutos lateral. E é isso que a gente consegue ver em várias situações. Aqui teve, aqui teve, né? Pode não parecer, mas é isso, é um pequeno caixotinho. E eu estou num tempo de 15 minutos. Se eu descer para um tempo de 1 minuto, eu vou ver toda essa consolidação com muito zigue-zague. Aqui está resumido, lá você vai ter essa condição mais detalhada no tempo gráfico menor. Legal, Kim, então, agora eu já conheço um segundo padrão de mercado. E aí, para que você, então, entenda, a terceira condição de tendência que a gente vai observar com muita frequência, né? É a condição de alta, que é quando o preço desenvolve topos e fundos ascendentes. Novamente, saímos aqui do teórico e vamos para o prático. Vamos pegar um exemplo aqui do índice futuro. Olha que interessante. A grande maioria dos iniciantes consegue observar isso tudo aqui num prazo mais longo. E aí, a percepção é de que isso aqui tem uma tendência de alta. Mas quando você está numa modalidade onde as entradas, os stops, os alvos são mais estreitos, e aí eu estou falando de, por exemplo, um day trade, que é uma modalidade que busca essas variações mais curtinhas, todo esse detalhamento que está no meio do caminho vai ser de capital importância ser analisado. Então, mesmo dentro de uma tendência de alta, nós vamos ver períodos onde o preço vai mudar de comportamento. Só que o que prevalece são as entradas que estão alinhadas. Como assim, Quinzão? As entradas onde você tem o movimento é amarelo comprado a favor do movimento verde. Quando o movimento amarelo começa a ser vendido, ou seja, topos e fundos descendentes, você deve imaginar que a tendência principal, que é a tendência verde, vai sofrer um período de correção. Essa sacada é muito importante para qualquer um desses padrões que eu acabei de mostrar nesse vídeo. Quando você consegue entender isso, talvez quando o preço chegar aqui futuramente, você vai estar mais bem preparado para comprar. E até chegar lá, você vai estar entendendo que o movimento em amarelo pode prevalecer, ou seja, uma condição menor vai empurrar a condição maior a ter um período de correção. Então, eu trouxe para vocês nesse vídeo o entendimento dos três principais padrões. A tendência de baixa, a consolidação e a tendência de alta. Óbvio que a gente poderia falar dos padrões de triângulos, a gente poderia falar do padrão de alargamento, mas esses são os principais padrões. O que eu espero agora de vocês? Comecem a observar o mercado dessa forma e tentem extrair daqui os pontos importantes em verde. O quanto verde pode subir e quando verde for corrigir, o quanto verde pode corrigir. E aí você vai começar a chegar em pontos que você vai chamar de números de força e que são pontos muito importantes para ali você estar procurando futuramente uma compra ou se for uma tendência de baixa, uma venda. E claro, entendam sempre que quando as velas estão lado a lado, quando o mercado está mais consolidado, que você está lidando com o mercado extremista e que essa condição dura até o preço conseguir romper. E quando nós falamos de rompimento, aí entra num outro cenário que nós vamos falar num próximo vídeo. Turma, eu espero que vocês estejam gostando dessas aulas, dessas sacadas. Você que não conhece muito de tendência agora vai ter um entendimento melhor. É um ponto que vai bater muito com o seu operacional. Se você tiver dúvida da tendência, vai chegar em algum momento que você vai estar operando na compra e o preço quer cair. Você vai estar operando na venda e o preço quer subir. Então você precisa ter um entendimento claro da direção do mercado. Trabalhem bem essa questão. Entendam cada vez mais que dentro de uma tendência de alta existem características. Dentro de uma tendência de baixa existem características. E dentro de uma consolidação vão ter várias características. Onde eu estou te levando com isso? Tem um dia que sobe que nem um foguete. Tem um dia que sobe com muito ruído. E tem um dia que sobe que nem tartaruga. São padrões de alta. Ambos são de alta, só que com um comportamento dinâmico diferente. A mesma coisa para os demais. Se você peca nessa avaliação, você rastreia mal o mercado e toma decisões, abre aspas, mais arriscadas. Deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ajuda a gente aí com os temas. E um grande abraço a todos vocês. Nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, tamo junto, turma.